Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, essa semana foi vídeo para a ação na segunda e hoje eu vou gravar aqui gente, eu vou limpar na sala, vou mostrar para vocês, vou organizar as gavetas do armário que está uma bagunça de novo, eu mesma um, eu mesmo bagunço né? Então gente, para começar, eu vou varrer o tapete, vou passar um pano aqui na sala e depois eu vou levar vocês para a cozinha, tá bom? Então gente, vamos começar? Eu vou varrer aqui, ó, tapetinha pequenininha, então ele não, as crianças nem ficam muito aqui, eles ficam mais aí no quartinho deles, brincando, só que eu vou passar a vassoura. Então gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então gente, vamos lá, vamos lá. Gente, ó, já varrei aqui, agora eu vou passar um pano, primeiro gente, antes de eu passar o pano, eu vou passar um, esse removedor, eu gosto de usar, eu vou usar esse aqui ó, da marca Búfalo. Gente, gente, esse aqui é o de lavanda, só que esse aqui não é o removedor, é o Querozene, só que ela não tinha removedor no mercado, mas gente, o efeito é o mesmo. Então eu vou passar aqui, ó. Então eu vou passar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou passar a pano aqui, já tirei pó. É que ontem eu também tirei pó, então não está tão empoeirado. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. assim, ó. Lembra que tava tudo arrumadinho? Então, ó, eu já comecei a dar uma organizada aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Os pratinhos vão continuar aqui. Então, gente, que eu pensei em colocar esse cesto aqui, ó. Vamos ver. Eu vou colocar esses pratos aqui. Vai ficar mais arrumadinho. Essa argola, ela tá aqui, mas ela não é daqui, ó. Tá vendo, gente? É que eu vou pegando as coisas, depois eu vou colocando e acaba colocando. Não é num lugar certo. Acaba ficando essa bagunça. Vou deixar aqui. Essa argola, ela vai ficar em outro lugar. Essa argola é daqui. Vou colocar esse brano aqui. Essa também não é daqui. Essa chifrinha eu vou colocar aqui. Isso aqui é aquele coisa que eu falo pra vocês pra colocar o... o coisinha do chá, né? Tá chifrinha do chá. Eu vou pôr aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês esses medidores que eu comprei no Carrefour. Olha. Vem com três. Olha que lindo, gente. Aí tem um maior que esse. Esse aqui que eu vou mostrar. Agora, olha pra esse aqui. Olha a bagunça que tá. Tá vendo? Ó. Ó, gente, esse pires. Vou colocar ele aqui. Essa xícara. Vou pôr ela aqui. Então, vamos lá. Ó, também não é daqui. Vou colocar a pátria aqui. Vou colocar a pátria aqui. Vou colocar aqui no saquinho, senão ela rala toda, eu não vou usar agora esses dias, vou deixar aqui, ó, isso aqui é lá embaixo, ó, não vou us mistura, não vou? ó é? ó é? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma escabequinha. Gente, vamos pegar debaixo como está. Olha. Olha, gente, que linda essa pedisqueira. Linda, né? Gente, eu coloquei esse bordamapo aqui. Que era para as coisas não ficar batendo uma na outra. Deixa eu mostrar para vocês a panela que eu comprei no Carrefour, gente. Lembra que eu falei dessa panela? Que eu estava precisando de panela e Deus ia preparar. Então, Deus preparou três panelas, gente, pequenas. Foi o que deu para pegar, né? Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Olha, ela é assim, tampa de vidro, nessa cor aqui que é tão linda, né? Olha como que é. Gente, eu peguei três. Estava R$ 30,00 cada uma. E é dessa marca aqui, ó. É da Panelook. Ó, da marca Panelook. Gente, até aqui é boa, viu? Já usei uma. Vou pegar essa daqui aqui. Gente, ó. Eu já arrumei aqui. Mais ou menos assim. Aqui eu coloquei aqueles... Jogo americano. Já mostrei para vocês. Deixei aqui, ó. Então, gente, ó. Ficou assim. Porque a gaveta, ela é pequena, né? Então, não cabe muita coisa. Dá para arrumar, mas não fica tão organizado. Gente. Olha. Isso aqui é uma bomboniere. Eu paguei R$ 15,00 nisso aqui no barracão. Olha. Serve como porta-joia. Né? O que a gente quer colocar. Aqui, essa daqui de cima ficou assim, ó. Ficou mais organizada. Os pratinhos que eu uso de manhã. Né? Ó. Ficou assim os bolinhos. As xicrinhas. As colherzinhas. As espátulas, ó. Que eu uso direto. Eu já deixo tudo aqui. Gente. É. Eu queria compartilhar com vocês. Três velinhas que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Gente. Essas foram as velas. Eu tinha uma vela, gente. Só que a minha vela já estava acabando. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a vela. Derreti ela, gente. E coloquei nessas vasilhinhas que eu já tinha, ó. Aqui, era uma vela. Que eu já tinha. Mas ela acabou. Ó. Aí, eu fui e derreti. Né? No fogo. Gente. Isso aqui é um barbante. Eu peguei um pedacinho de madeira. Né? Um barbante fica lá dentro da vela. Chama o pavio, né? Como se fosse o pavio da vela. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Ó, gente. Que gracinha que ficou. Olha. É uma dica, tá, gente? Tem vela. A vela tá acabando. Você tem uma vela. A sua vela tá acabando, né? Tipo... Uma vela, né? Que você compra num bode. Assim, ó. Né? Acabou. Você não joga a vela. Pega os restos da vela. E desmancha ela no fogo, né? Coloca ela no fogo, né? Fogo baixo. Vai mexendo. Ela fica líquida, né? E você pode tá usando uns vasinhos que você tem em casa pra fazer. Aí, gente. Um pedaço de barbante, tá? Que vai ser o pavio da vela. A gente coloca aqui dentro. E coloca a vela, né? A vela líquida aqui dentro. Espere esfriar. Ó. Pra ficar assim. Vou tirar esse aqui também, ó. Vou passar pra vocês. Gente. Olha. Olha essa. Olha como ficou linda. Eu tinha esse potinho aqui. Ele é um porta vela. Ó. Que linda. Olha essa. Então, gente. Ficou assim, ó. Tá aí uma dica pra vocês fazerem em casa, tá? Gente. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouco comigo, tá? Com vídeo mais, né? Resumido, né? Eu não limpei muito as coisas pra mostrar pra vocês, né? Que eu vou dar almoço pras crianças. Gente. Até a próxima. Se vocês não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal, tá bom? Deixa seu like. E compartilha o vídeo, gente. E não se esquece também de deixar nos comentários o que você achou, tá bom? A sua opinião pra mim é importante, tá bom? Gente, até a próxima e fica com Deus!